Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Bom dia, é bom dia mesmo pra você que esteja vendo esse vídeo à tarde, ali à noite ou de madrugada, bom dia porque a gente tá começando o nosso dia hoje e hoje eu vou usar todas as horas que a Uber me permitiu, ou seja, vão ser 12 horas trabalhadas eu quero trazer pra vocês o faturamento no final desse dia, né, que certamente vai terminar lá à noite água, o lanchinho já tá no carro, vamos fazer aquele intervalinho ali talvez pra poder almoçar ou não mas o que importa é que nós vamos gastar 12 horas, hoje eu vou usar as 12 horas aqui na Uber pra dizer pra vocês qual vai ser o faturamento lá no final, então bora comigo E essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Cristiano Rodrigues, eu sou motorista na cidade de Belo Horizonte aqui na capital das Minas Gerais e na região metropolitana e nesse vídeo aqui eu quero trazer pra vocês 12 horas trabalhadas pra gente poder ver lá no final qual vai ser o resultado desse faturamento, pra trazer uma visão real aqui do que acontece quando a gente usa as estratégias aqui pra buscar o melhor faturamento sempre agora com o carro parado, eu quero trazer detalhes aqui no painel do carro onde eu vou zerar o meu trip, mostrar pra você também aqui tudo que eu faço aqui nas configurações do Rota App, que é um aplicativo que me ajuda a escolher a melhor corrida sempre me mostrando as informações que eu preciso saber na tela ou seja, não é só um cálculo de ganhos, tá, ele me mostra informações sobre a nota do passageiro pra onde eu estou indo, né, o local de desembarque do meu passageiro ali além de outras informações muito importantes que você precisa saber inclusive um atalho que vai direto pro Street View ou seja, você consegue fazer ali, né, uma leitura de todo o local pra onde você está indo antes mesmo de embarcar o seu passageiro isso é muito importante pra sua segurança então vem pra cá agora sem mais enrolação vamos dar início porque hoje vão ser 12 horas, galera 12 horas trabalhadas por aqui e vamos que vamos então vamos lá pessoal, já estou com o carro aqui fora e a primeira coisa que eu faço é essa daqui, ó eu venho aqui pra zerar o meu trip, tá ali, ó bem, trip zerado vou trazer vocês aqui agora pro painel aqui da Uber mostrando pra vocês aqui, ó, as configurações que eu uso no Rota App então rolei pra baixo aqui, ó eu venho aqui nesse botãozinho e vou mostrar pra vocês as minhas configurações básicas aqui, tá essas aqui são as mais básicas então aqui, ó, somente exibidas as mensagens a gente vai clicando aqui, ó hoje eu vou definir um valor mínimo de corrida de 10 reais, tá galera não vou pegar corridas abaixo de 10 reais vamos colocar aqui e o valor por hora de 40 reais hoje aqui pra gente vamos pegar corridas, né que vão me pagar por hora ali algo em torno de 40 reais eu mostro pra vocês aqui na tela tem outras configurações básicas aqui também que é o valor mínimo por quilômetro que eu costumo aceitar que vai de 1,70 a 1,80, né ou seja, a gente fala muito dos tão sonhados 2 reais do KM mas o que importa é o seu custo, tá galera e pra isso também tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso e a planilha que eu uso pra poder calcular os meus custos então eu vou deixar aqui o valor de 1,80 o quilômetro mínimo que eu vou aceitar e outras definições aqui também então distância pra buscar o Rota é um aplicativo completo que te dá tudo o que você precisa saber na hora de se programar por aqui, ó então essas outras aqui eu deixo pra que você configure aí depois eu faço um vídeo específico falando sobre cada uma delas tá bem? então olha aqui, ó ok? tudo ativado por aqui a gente já vai colocar o nosso app online pra gente realmente dar início por aqui então agora, se liguem vamos dar o start aqui no forte casinha olha aí, ó 7h17 do dia 26 do 10 vamos colocar o app online aqui ah, e lembrando também que eu já liguei aqui a nossa parceira Popzinha também que já tá oferecendo corridas pra gente aqui e acreditem essa daqui eu vou pegar e vou trazer no detalhe pra vocês porque o objetivo do canal aqui é sempre buscar o melhor faturamento independente da plataforma então nesse caso eu uso Uber e a Pop primeira corridinha tocando aqui na Pop a gente vai seguir pra lá e é isso daí eu não vou comemorar a corrida nós vamos comemorar o faturamento final e aí lá no final você deixa as suas considerações também então vamos que vamos então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó hum, vem aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó olha essa corrida aqui como ela é tá tocando aqui pra gente 0,87 centavos o valor do KM vou nem tentar negociar isso aqui a gente já vai recusar direto aqui porém é como eu falei pra vocês o meu objetivo aqui é trazer o faturamento no final de 12 horas então as primeiras duas corridas aqui na Pop eu quero trazer aqui na tela pra vocês também aqui na Uber nenhuma corrida até agora e depois eu trago pra vocês lembrando que sempre quando eu tô parado assim eu tô usando os dois aplicativos ligados, tá galera? depois que eu tô em movimento normalmente eu já desligo um deles pra não ficar sobrepondo corridas ali e te atrapalhar na sua concentração então você tá parado? espera a melhor corrida na sua plataforma de preferência ali igual tá tocando aqui, ó vem cá que eu vou mostrar pra vocês, ó olha aqui na porta tá aqui, ó R$26,30 pagando R$1,44 é o tipo de corrida que eu não faço tá aí, ó indicação de recusar a gente já recusa e espera uma corrida melhor então vamos que vamos hoje, 12 horas até agora o placar é duas corridas aqui na Pop e zero corridas pela Uber, né? fiquei de mostrar pra vocês olha aqui o meu faturamento na Pop vem cá mais uma vez olha aqui, ó faturamento na Pop R$38,50 faltam menos de R$470 pra gente poder completar aqui o nosso objetivo que é o mínimo de R$500 vamos que vamos e olha aí, pessoal enquanto eu me deslocava um pouquinho aqui eu tô com a primeira corrida Uber aqui pra gente o nosso passageiro tá aqui a 1km da gente vamos lá então o placar dois pra Pop um pra Uber assim que a gente finalizar essa daqui vamos lá buscar eu vou migrar aqui pro senhor Waze aqui, né? que é mais legal pra gente e é isso daí, ó vamos lá, ó primeira corrida Uber aqui pra gente depois de duas corridas na Pop vamos lá bom, pessoal eu finalizei agora aqui a primeira corrida Uber dessa manhã e aproveitei que tá mais tranquilo agora sem corridas pra poder abastecer aqui usando o aplicativo da Solteg, tá galera? que garante descontos reais aqui nos seus abastecimentos então eu recomendo eu sempre deixo as indicações das ferramentas que eu uso aqui na descrição do vídeo então vale muito a pena se você ainda não instalou é de graça, tá galera? é só você se cadastrar lá usa esse código aqui e você já garante descontos muito bacanas pra você aproveitar aqui então Solteg se você é daqui de BH baixa o aplicativo um monte de postos aqui credenciados que você pode aproveitar e muito só esse mês já são quase 100 pratas que eu economizei quase a diária de um aluguel de um carro na categoria X então não fica amoscando bora lá só baixar é de graça muito da hora bem, aqui não para não finalizei a segunda corrida da Uber aqui agora e acredito o aplicativo deu pau do nada ele para sabe quando você quer assim engatar aquela sequência legal ele vai e pede pra você confirmar a sua conta e tá aqui travado eu vim parar aqui a última corrida aqui na área dos Blacks sabe? eu tô aqui no Belvedere lugar esse que costumava ser ou ainda é se você é daqui você pode me dizer um dos lugares com o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte então eu tô aqui normalmente aqui costuma ser a área da galera do Black e tal vou aguardar uma corrida aqui assim que meu app voltar a funcionar vou colocar online aqui de novo em cá mas eu vou mostrar pra vocês aqui ficou, ficou online mas olha aqui duas corridas até agora aqui na Uber R$41,13 a gente tá aqui no Belvedere vamos aguardar aqui mas fala que as minhas solicitações estão pausadas pô, que trem chato não, mas tá pausado por quê? olha aí tá tudo normal aqui pra mim eu tô online vamos aguardar, hein? será que eu não posso aceitar a corrida aqui na área dos Black? é, trem esquisito tá tudo ok eu vou fechar o aplicativo e vou voltar de novo pra ver se se normaliza aqui e tá estranho, viu? não tem nada acontecendo de errado mas fala aqui que são solicitações de viagens pausadas vou fazer o teste aqui no menu de ajuda pra ver se resolve mas eu não sei não, viu? vamos fazer esse teste junto? vem pra cá vamos ver o que que dá aqui, ó reiniciei tudo aqui vou tentar ficar online pra ver se vai liberar pra gente aqui, né? vamos, filhão? ó, deu certo, hein? então reiniciei o aplicativo agora é saber se vai chamar aqui na área dos Black, né? vamos ver se tiver alguém querendo descer de cis aqui lá pro centro a gente vê o que faz tô bem aqui, ó eita vamos aguardar aqui se tem alguma coisa se não rolar a gente se desloca um pouquinho pra esperar aquela corrida boa mas deu certo, hein? então reiniciei o aplicativo pausei aqui reiniciei o aplicativo e deu tudo certo é, pessoal falar com vocês mesmo aqui reiniciando e tal ó toca nada tô até acompanhando aqui a minha esquerda aqui tem um ponto de táxi e os nossos parceiros também estão sem corridas, tá? a fila só aumenta ali ninguém vai sair daqui agora não então a gente já tá aqui há uns 10 minutinhos eu já vou me deslocar a gente tem 12 horas pra trabalhar um pouco menos agora mas não dá também pra ficar esperando essa corrida aqui não vou me deslocar um pouquinho bater uma latinha aqui bem pequenininha pra me reposicionar pra ver se Uber ou Pop chama porque até agora nada pelo menos de X aqui não tá rolando não né? e de táxi também não então vamos vamos nos deslocar aqui porque não dá pra ficar esperando não é galera eu vou falar com vocês desde a minha saída lá do Belvedere eu tava bem atrás ali do BH Shopping agora eu tô aqui na Avenida da Nossa Senhora do Carmo já chegando aqui no Pátio Savas e não tocou nada não tocou nada aquilo que eu falei pra vocês mesmo estando em movimento aqui eu tô com os dois aplicativos habilitados Uber e Pop e não tocou nada nem na Uber e nem na Pop eu vou me posicionar aqui embaixo aqui na Savas pra ver se a gente pega pelo menos aquelas corridinhas pequenininhas sabe? porque senão o horário tá passando e não entra dinheiro mas calma calma o negócio é lá no final que eu falei pra vocês ao final das 12 horas a hora que o Uber fala assim Cristiano não pode mais ficar online aí eu trago o resultado pra vocês então vamos que vamos tem dia que é assim mesmo né? hoje baixa demanda por aqui sem corridas mas vamos aguardar né? vamos aguardar até agora a mesma coisa deixa eu mostrar aqui pra vocês ó mesma coisa ó 10 e 2 agora 41 reais e 13 aqui pela Uber e vamos ver aqui pela Pop aqui ó se abrir né? antes do semáforo ó o semáforo já abriu esperei o contato o contato veio tá? tô saindo aqui da Savas agora numa corrida lá pra Vespasiano que não tá pagando tão bem assim pelo KM mas uma corrida que já vai ali aumentar o nosso faturamento então vamos que vamos né galera? vem do ladinho aqui na Cristóvão Colombo eu já vou pegar minha passageira aqui e seguir lá pra Vespasiano uma corrida que não vai me pagar bem pelo KM mas que vai me pagar bem ali pelo tempo né? vamos pra lá Vespasiano também é uma região que dá pra poder voltar pra Belo Horizonte é tranquilo de pegar corridas na volta e é isso que a gente vai fazer né? ainda tá cedo bora pra lá e olha aí turma acabei de chegar aqui no condomínio né? desembarquei aqui meu passageiro e já tocou uma corrida de volta lá pro centro de BH aquilo que eu falo pra vocês a corrida não tá pagando tão bem pelo KM não mas aqui é uma região distante então não dá pra poder ficar esperando a corrida perfeita se já voltou lá pra BH é pra onde a gente vai e aí sim a gente vai encontrar novas possibilidades e vamos que vamos né? corrida boa pagando acima de 30 reais é quase 40 reais essa daqui também e daqui a pouco eu trago um detalhe pra vocês agora vamos que vamos já saindo aqui do condomínio pra pegar o meu próximo passageiro senhor Caio a um quilômetro a um quilômetro aqui da gente olha aqui ó fazendo um detalhe aqui pra vocês olha aí ó tô dando a tela pra aqui ó então tá aí senhor Caio a um quilômetro da gente vamos lá buscar e voltar lá pro centro simbora e olha aí pessoal já finalizei a quarta corrida Uber do dia aqui e tô partindo pra uma quinta tá galera? só pra sair dessa muvuca aqui eu vim trazer os meninos aqui pro shopping Oiapoque e já tô com uma corrida aqui na rodoviária né? que é bem do lado porém é bem curtinha a corrida pagando pouco mais de 10 reais mas bem tranquilo então só pra sair daquela confusão ali a gente pega essa corrida se afasta um pouquinho aqui do centrão né? tô indo pro Barro Preto e dá continuidade né galera? afinal de contas o objetivo hoje são 12 horas pra trazer pra vocês aqui o faturamento lá no final desse vídeo então se você ainda não deu o seu like ainda essa é a oportunidade tá galera? então use o seu polegar pra clicar nesse polegarzinho que tem aí em algum lugar dessa tela pra poder curtir esse vídeo daqui porque tá sendo muito bacana produzir esse conteúdo pra vocês 12 horas trabalhando aqui na Uber e na Pop pegar a corridinha que agora na rodoviária e vamos que vamos e lá no final eu trago tudo pra vocês tudo que eu rodei tudo que eu gastei e tudo que eu faturei simbora! e olha aí turma eu já peguei essa outra corrida aqui ó seguindo lá pra contagem acabei de desembarcar aquela corrida bem pequenininha aqui que eu saí de lá da rodoviária a gente já tá com uma próxima corrida aqui ó vou trazer os detalhes pra vocês aqui no Rota vai lá olha aqui ó essa corrida aqui ó seguindo lá pra contagem ó pagando 22 reais mas é isso aqui ó 33 minutos vamos seguir pra lá oi gente eu vou falar com você ser pai é padecer no paraíso e ser pai e motorista de aplicativo é ser pai e iFood ao mesmo tempo tocou uma corrida até legal aqui voltando pro centro de novo mas a minha filha precisou de mim e eu tô indo ali levar um lanche pra ela né aqui no trabalho dela tô chegando aqui pertinho outra corrida que eu trouxe foi bem pra próxima aqui vou deixar o lanche aqui com ela e aí daqui a pouco a gente continua inclusive eu vou comer também então a gente senta junto ali toma um e aí depois dá continuidade então é isso ela já tá ali ó que ela é linda até mesmo porque foi eu que fiz né eu vou entregar o lanchinho dela ali e daqui a pouco a gente volta né vou comer alguma coisa também e a gente dá continuidade será que vai dar pra bater hoje? quem vem primeiro? os 500? ou as 12 horas? uau deixa eu entregar aqui ela tá chegando aqui e aí jovem ó vou dar uma cocóia aqui pra tu não vai dar nem tempo de eu comer dá tempo sim olha aqui ó aqui tem uma coxinha que você pediu e tem fibre aí também que eu sei que tu gosta vai lá tchau tchau uau uau e aí E aí, turma, bom, depois daquele momento ali de reflexão Enquanto eu degustava aquela bela coxinha sem catupiry Porque você sabe, né, velho, com calor e catupiry as coisas podem desandar E a gente não pode desandar agora porque a gente precisa ir atrás do kit 500 aqui E eu vou trazer pra vocês lá no final Já fiz pelo menos mais três corridas, né, segui pro centro Depois do centro voltei pra Pampulha e acreditem Do Shopping Del Rey eu vim parar no Shopping Partage Tô aqui do lado aqui, vim parar em Betim Uma corrida mais longa, sim, porém a autonomia do carro legal Ar-condicionado hoje ligado o dia inteiro Porque tá calor pra caramba aqui em BH Aqui em Betim E daqui a pouco eu trago pra vocês lá na garagem de casa Como vai ser o fechamento dessas 12 horas Então, enquanto eu não for bloqueado, eu não paro, tá, galera? Eu falo 12 horas, mas são as 12 horas que a Uber vai me dar Pra eu poder trabalhar Então vamos aqui entre Uber e Pop Hora que eu for bloqueado ali na Uber, que finalizar as minhas horas Aí sim, essa hora eu trago pra vocês aqui o resultado de hoje Como vai ser o meu faturamento por aqui Então, sem mais enrolação, vamos dar continuidade aqui Porque aqui não vai tocar, não E se tocar, vai tocar mais pra Betim ainda E a minha intenção é lá, ó Partiu, BH Simbora! E se liga aí, ó Mais uma corridinha pop aqui, ó E eu espero que o meu passageiro seja legal E atravesse, tá vendo? Acredito que tá bem aqui na frente, aqui na Avenida Portugal Aqui no Clube do Atlético Porém, eu não quero fazer essa volta, né? Bom, turma Cai a noite por aqui Eu voltei aqui pro Lourdes, tá? Tô aqui no centro de BH agora Depois de ter pego duas corridas que, sinceramente Podem ter comprometido a nossa meta por aqui, sabe? Realmente eu acabei me afastando um pouco, né? Vocês sabem que agora no finalzinho dessa jornada Eu evito ter que me afastar demais das regiões centrais Acabei pegando uma corrida pra uma região mais distante Uma corrida que eu considero boa Peguei muito trânsito no anel rodoviário E a sorte é que eu consegui uma corrida voltando pra região hospitalar Então, ao sair da próxima ali da Santa Casa Eu acabei trazendo uma corrida aqui pro Lourdes Porém, caiu a noite E também começa uma chuva aqui em BH Ainda tímida ainda Mas vem alerta de temporal por aí O que eu vou fazer agora É me direcionar pra região da Pampulha Que é onde você sabe que eu gosto de rodar E eu vou estar muito mais próximo de casa Ainda falta um pouco pra gente bater a meta Mas e aí? O que vocês acham? Será que dá? Será que não dá? A verdade é que lá no final eu trago tudo pra vocês Tudo que a gente fez por aqui Mas essa última corrida Essa antepenúltima corrida Realmente pode ter comprometido a meta por aqui Mas a gente não pode desistir, né? Vamos que vamos A ideia é trazer as 500 pratas Ou às 12 horas Vamos lá Pessoal, situação crítica aqui É explodindo o granizo aqui fora, cara É... Avenida Amazonas com Francisco Sal Onde eu tinha um passageiro Tá alagada E eu tô tomando muita pedrada Muita pedrada Olha isso Uau! Cara, eu tenho que sair daqui Acabando com o carro, velho Não é possível Meu Deus Bom, pessoal Agora sim Na garagem de casa Onde eu sempre considero Finalizar os meus vídeos por aqui Ao longo de quase dois anos, né? E hoje Mais um dia de muito desafio, galera Como eu falei pra vocês Desde o início do vídeo ali Que eu ia buscar as 12 horas Trabalhadas aqui na Uber E pra tentar ali Um faturamento mínimo De 500 reais hoje Mas realmente Eu não contava Com toda essa chuva Todo esse perrengue E foi realmente Muito difícil Poder chegar aqui em casa, né? Eu já tinha até desistido De postar esse vídeo aqui Então Saí depois Por alguns momentos também Pra poder ir buscar minha filha, né? É óbvio que agora A chuva já acabou por aqui Mas foi um grande susto Pra poder trazer pra vocês O BH se tornou um caos aqui Como tem acontecido Nos últimos anos Então tome muito cuidado, galera Chuva não é brincadeira Cheguei a passar momentos ali De realmente Muito susto mesmo Sem saber pra onde eu iria, né? Quem conhece ali O cruzamento ali Da Amazônia com Francisco Sá Era onde exatamente Eu estava naquele momento Consegui um ponto mais alto E agora aqui Pra trazer em segurança O final desse vídeo pra vocês Bom, sem mais enrolação Vamos direto aqui Pra tela do app Pro painel do Forte Casinho Pra mostrar como foi Esse dia de hoje Bom, pessoal Então, depois de todo aquele rolê E ainda fui buscar minha filha ali No rolê dela A gente finaliza o dia daqui Sempre aqui na garagem de casa Agora aqui, ó As 10h50 desse dia 26 Com um total de R$481,41 Aqui na Uber Não fechamos o kit 500 Mas a gente também tem Corredinha pop, tá, galera? Então tá aqui, ó R$481,41 E as corridinhas aqui na Pop também Hoje foram três corridas na Pop Que nos ajudaram a chegar aqui, ó A R$66,10 Então, um total de R$547,51 No dia de hoje, né? Então, com muita chuva Com muito problema A gente conseguiu chegar Nesse percentual aqui Como eu havia falado pra vocês Que eu realmente ficaria aqui Às 12h Até trazer o resultado Então tá aqui, ó Já na garagem de casa R$481,41 Aqui pela Uber Mais R$60,00 Aqui, ó R$66,10 Porém, hoje eu tive que rodar Bastante, tá, turma? E como eu trago sempre Aqui no detalhe pra vocês Aqui, ó R$291,00 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 A minha média Abaixou bastante Porque eu tive que fazer Várias voltas Pra poder chegar em casa Olha aqui, ó Média de R$8,1 Hoje, mesmo com o ar ligado Passei durante muito tempo ali Com o ar ligado E o carro ligado No meio daquela enxurrada toda Mas estão aí Os resultados de hoje Tudo que a gente fez Em 12 horas trabalhadas Tá aqui, ó R$66,10 Aqui na Pop Mais R$481,41 Totalizando R$547,51 Mas vamos aqui pra calculadora Pra fazer tudo direitinho Então tá aqui, ó R$291,00 Rodados A uma média de R$8,00 Km por litro Vem aqui pra tela Então aqui, ó R$290,00 Km Divididos Sai pra lá, Pop Deixa eu tirar a Pop Daqui, ó Divididos Por R$8,00 R$4,00, né Vamos pegar aqui Então eu gastei hoje 36 litros de combustível Aproximadamente ali 36 litros de combustível Ao valor de R$4,09 Que é o valor Que eu abasteço aqui Usando o aplicativo Da SoulTag Tá bom, galera? Então vamos multiplicar Isso aqui Pelo valor De R$4,09 E a gente vai chegar Aqui a um valor De R$148,26 Então guardem esse número R$148,26 Vamos colocar aqui Então o total Vocês lembram lá? Vamos colocar R$148,26 Vou pegar aqui O meu total R$547,51 Menos R$148,00 De combustível Então a gente tem Um total De R$399,51 É o valor Que sobra aqui Pra gente Eu me despeço Por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo